Bom pessoal, aqui é a Rô Vila Real, sou jornalista e empreendedora há um ano e meio. Desde que eu voltei para o Brasil, eu fundei o grupo Colegiada de Empreendedoras, que tem como propósito justamente educar para transformar. A gente leva através de encontros e também através do Facebook, que a gente tem uma página lá, comunicação, comunicação pertinente, relevante, informação relevante para o negócio das empreendedoras, tanto do Rio de Janeiro quanto de todo o Brasil. A forma de fazer marketing mudou. Hoje, a empresa que está fora do mercado, ela está perdendo um número muito grande de clientes. Por quê? Está tudo automatizado na internet, as empresas estão nas mídias sociais, as empresas estão promovendo engajamento com o cliente, a todo momento oferecendo conteúdo relevante. E a empresa que está fora perde esse tempo, esse time com as pessoas. O trabalho de SEO é o bom posicionamento nas buscas orgânicas. Quando você faz uma busca no Google, você tem os resultados de AdWords, que geralmente são os três primeiros, eles são resultados pagos. E todos os abaixo, inclusive os de geolocalização, são orgânicos. E o trabalho de SEO é justamente posicionar bem um site nessas buscas. Hoje, um trabalho que a gente tem visto bastante com as empresas, é o trabalho mais nichado. Você definir alguns termos principais que são interessantes para o seu negócio, trabalhar em cima desses termos, através das suas páginas, dentro do site, para melhor posicionamento. Então, tem dado uma receita bem bacana, é um trabalho já que tem há um tempo e cada vez mais tem se intensificando, principalmente por conta das ações que o Google faz. Hoje em dia, dificilmente alguém não usa o Google, seja o celular ou o desktop, para fazer uma busca e pesquisar sobre qualquer um termo. Primeiramente, você tem que definir qual é o seu público. Definindo o seu público, você vai saber se é um público que usa o Instagram, é um público que marca mais presença lá no Facebook, no YouTube. Então, primeiro, preciso fazer um planejamento e um estudo de público, para você saber, de público-alvo, para você saber qual o melhor caminho, qual a melhor mídia para você disponibilizar seu material. E isso é feito com estudo, análise do cliente e muito olho no mercado, ver o que o mercado está fazendo. Acho que o LinkedIn, como o Facebook, como o Instagram, como o Twitter, ele tem suas particularidades. Tem que saber ser bem usado. Eu acho que de todos, ele parece mais o patinho feio das redes sociais, porque ele não me parece tão amigável, nem tão atrativo quanto o Facebook, falando em termos de negócios mesmo. Mas ele é muito mais poderoso do que qualquer uma dessas redes. Só que ele tem que saber ser usado, ser melhor explorado. E a gente está aqui hoje para fazer isso, tentar entender melhor. O que eu mais fico feliz de verdade é que as empreendedoras estão se empoderando através de muito conhecimento. E esse é o propósito da Colegiada Empreendedora, é a gente empoderar através de informação. Porque se a pessoa não sabe o que ela quer, se a pessoa não tem propósito, não tem metas, não tem planejamento, aí fica muito difícil se manter no mercado tão competitivo quanto o que a gente está hoje. E a gente está aqui hoje para o que ela quer, se a pessoa não sabe o que ela quer, se a pessoa não sabe o que ela quer.